Abertura 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 Amém. 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 Está movimentando. Amém. Abatam todos. Atenção! Estão atacando a gente! Se preparem! Estão atacando a gente! Entendido! Hora da ação! Atenção! 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 Não vamos esquecer que vocês nos ajudaram! Nos vamos retribuir muitas vezes até essa rebelião acabar! Atenção! Atenção! O que acontece? Mas... Está perdendo bastante tempo! E aí Atenção gente, talvez tenha inimigo na área. Entendido, atentos e prontos pro combate aqui. Entendido, atentos e prontos. 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 Atentos e prontos e prontos. Atentos e prontos e prontos e prontos. Atentos e prontos e prontos e prontos. Atentos e prontos e prontos e prontos e prontos. Amém. 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 Amém.